Agora não, Luvinha! Agora não! Agora não, Luvinha! Mas você já ligou o vídeo? Todo mundo já está me vendo? Olá, eu sou o Nino Pirilampo! E este aqui é o Luvinha! E vocês não sabem, mas o Luvinha me trouxe muitas coisas para mim! Eu vou mostrar para vocês! Olha só quantos doces! E olha só, mas são doces com sabores diferenciados! É isso mesmo! O vídeo de hoje é experimentando guloseimas! Mas os sabores que você escolheu são sabores um pouco diferentes demais? Este aqui é da Bala Fini e é de zumbi! Está focando aí? Será que é gostoso? Olha só! Um molho! Um pirulito de olho! Que medo! E este daqui? Deixa eu ver... Sensações misteriosas! Que sensações! Sensações! Estas! Olha essas aqui! Minhoca! Minhoca! Cítricas! Oh! Oh! Cítricas! Limão! Laranja! Oh! Olha esta daqui! Oh! É... Deixa eu ver esta daqui! Uma aqui do Japão! E o sabor é de wasabi e melancia! Ah! Muito diferente! E este aqui? Baba de bruxa! Oh! 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 É um pouco de medo! Ácido! Hum! Ácido! Mas que diferente! Ah! Olha só! Hum! Parece uma bola verde! É um limão isso? É? É um limão? Hum! Nossa! Hum! Mas que gosto exótico! Hum! 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 Mas é muito gostoso! Tem um gostinho de limão? Não sei! Hum! Hum! Eu gostei muito desta... Desse chiclete de ácido! Hum! 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 É muito divertida! Eu estou adorando! E qual é o próximo? Hum! 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 Este aqui é... É abraço congelante! Hum! 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 Vamos lá! Hum! 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 ótimo nessa olha só o filme de zumbi um pouco de medo daqueles filmes eu tenho medo você tem medo sim sim você imagina só um zumbi deixa eu ver olha só esta aqui roxa roxa de uva gostei 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 lembra muito gelatina esta verde deve ser de limão não é verdade será será sim eu adoro limão esta é muito boa você acertou mais uma vez manda outro manda outro cabeça de abóbora nós nem estamos no halloween olha só uma abóbora uma mini abóbora esta focando ó ó vou experimentar essa é um pouco azeda demais parece um limão molho olha só vou abrir é um pouco difícil olha só oh que olho estranho Olha só o seu olho, tá saltando Hum, gostei Minhocas cítricas Minhocas cítricas Vamos ver Olha essa aqui Uma minhoca azul Azul Oh, que estranho Hum, muito bom Muito bom Hum, eu adorei Olha essa daqui Vermelha Hum Hum Muito bom Muito bom mesmo Dez Esse é de wasabi e melancia Que estranho Uhul Olha só Parece um ovo de dinossauro Não é verdade? Hum, que gostoso Hum, esse é o melhor Hum, muito bom Hum, muito bom Hum, que delícia Este daqui Olha só Este é de mistério Sensações misteriosas Hum, muito bom Hum, hum Um gosto um pouco diferente É, menta, não sei E esta aqui, laranja Hum, hum, hum Eu não sei qual é o gosto Mas é um gosto bem misterioso E este aqui, este aqui é Baba de bruxa Olha só Baba de bruxa Ai, como madre Assim Uma bola verde Não, 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 não É uma ervilha Hum, hum Extremamente Hum Hum Maravilhosamente Hum Azedo Último é Olha só Este pirulito Hum Olha só Olha só Hum Será que ele é gostoso? Não, não, peraí Não senti nada de diferente Não, não, nada O que, o que foi? Ah, a minha, minha, minha língua Ah, mas ela está, ela está preta Eu não conhecia Eu não conhecia deste daqui Hum É importante avisar Que não se deve exagerar no doce Não E depois de comer Tem que escovar os dentes Ah, e não esqueça de deixar o seu joinha Isso, isso O seu joinha aqui de gostei A luvinha Onde está a lixeira? Luvinha Ah, aqui A lixeira Ah, ah De plástico Obrigado por ter assistido até aqui Tchau Tchau